Olá pessoal, como é que vocês estão? E hoje pessoal, eu estou no Toy Defensa e hoje pessoal, eu usei uns códigos, por isso eu estou com bastante minha criança de rolê, mas um pouquinho carinho, parece que a moeda é doce, sim, para a caixa, eu não sei como consegue. No vídeo passado a gente abriu a de palito, então vamos abrir a de sopor, já abrimos 10, feio papelão, sopor, escova de 10, granadeiro, tijolos, 4 de palito, bloco de frios, passador, bloco de chão, álcool, areia, saco de areia, bloco de grama, sujeira, veio bastante coisa, essa é 2, então eu ainda posso abrir essa. Opa, unidade em comum veio o emblema, significa que eu consegui algo, isopor, granadeiro, tá, tijolos, caçador, tá, normal, pistoleiro, será que é pistoleiro? Mosqueteiro, mosqueteiro, tá, veio até acrílico aqui, neve, bloco estranho, sujeira, especialista, veio um especialista, quanta coisa que veio. Ainda dá pra abrir 10, né, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir rapidinho assim, veio um recruta, caramba, a gente abriu, rapidinho, só pra conseguir os itens aqui, só mais uma, aí, aí, então, o resultado de tudo isso foi isso, tá, veio um bloco épico, o marcador é raro, especialista, aqui, 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 com peso de 295, vamos ver qual onda vai durar, vamos tentar 4, né, aqui, 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 aqui Pensado que não tinha tanto forte. Nossa, eu venci com a base intacta. A base intacta. E eu ganho o negócio. Eu ganhei, eu ganhei um, mas é 50, então vai agora não. Então vamos pra onda 5, né? A fase 5. Esse granadeiro, essa longa não atirou, né? Só mosqueteiro e um dos, né? O 12 vai demorar um pouco, né? Caçador, que tem uma 12, né? Espúrgula. Aqui, os carinhas tão vendo. Carinha da faca. Tá bom, mas voltou. Olha lá, ó. 2 doces tão chegando. Ah, mas ainda tá tranquilo, tá tranquilo. 6, será que é 6? Vocês conseguem sobreviver? Aqui, ó. Entrar em nível de... Aqui, ó. É nível normal. Um pouco perigoso. Perigo e super perigo. Se eles chegarem em um espaço pra cá. Aqui, os carinhas tão sendo derrotados. Eita, veio um melhor aqui, não. Tá usando uma colher? Eu acho que é. E aqui, isso, né? Conta 7. Conta 7. Tá aparecendo mais inimigo. Eu lembro quando eu cheguei em baixo na outra conta, vinha um negócio aqui. E às vezes o inimigo bugava ali. Tinha que colocar um... Ali, um... Vinha ali pra gente tirar isso dali. Tá. Então, ele... Tá... Tá vindo... Tá vindo mais... Daqueles... Tem mais um tirinho, já morre. Ele é por... 12... Assim, o que que tá dando bastante dano? Ah, 20... O marcador, né? Tá dando... É 25, né? De dano. E os crânateiros não tão entrando em ação. Eles não tem um enche tão grande, né? O alcance. Um... 8, tá. Vamos dar 8? Será que aumenta? Depois libera a onda infinita, né? Isso é mó legal. Que vai vindo e você só vai ficar cada vez mais fraca. E é entre os carinhos que eu não gosto. Eles são rápidos e quebram muito. Ah, aqui no bugou. Ainda bem. Ok, derrotando os carrinhos. Mas até que tá tranquilo. Que tem um vindo aqui, ó. Vem. 40 de vida. É 2 tiros nele. Ok. Tão vindo por aqui. Ah lá, lançou granada. Mas morreu. 1 da 9. Tão quase na 10. A 10. Eu acho que vai ser perigoso. Ok. Tá vindo os carrinhos. Nossa, agora é um monte de carrinhos. Nossa. Ainda bem que eu coloquei esses negócios aqui. São eles que estão protegendo. Mas olha aqui, ó. O negócio tá praticamente invisível. Ah não, dá pra ver bem pouquinho, mas... Tá quase quebrado. O outro quebrou. Aqui trocou dois. Aqui também. Só esse carinha, mas o outro morre. Agora chega a onda 10. Será que derrotam... Será que derrotam o Brututum de 400? Eu não sei se consegue derrotar, não. Os carrinhos buca aqui. Nossa. Ainda bem que eu coloquei meio que essas árvores. Os carrinhos buca. Mas esse carinha vai ser complicado. É. Tá. Perdeu 50. Vamos, vamos, vamos. A gente usa um golpe. Não sei. Ele usou, ele usou, tá? Ele usou o golpe daqui do centro. Agora ele só tem o soco. Derrotou o soldado. Tá, tá, tá. Aqui. Foi derrotado, foi derrotado. Agora é só derrotar esses carinhas. Que o chefe deles já foi. Completamos a onda 10. Até que essa basezinha não é boa, né? E liberamos a cintinha. Começa na onda 1. Já pulou pra 2. E nem quantos inimigos da 1 ainda tá vindo? Já pulou pra 3. 3. 4. 5. E ó, tá vindo. 23. 5. 30 inimigos. Ok. Ok. E a gente tá atirando agora. E tão cercado. Ok. Talvez essa vai ser a cama. Sim, talvez essa. Eu vou deixar assim, ó. Essa cama. E essa vai ser a cama. Só vou colocar isso. Provavelmente essa vai ser a cama, ó. Essa daqui. Eu vou deixar assim pra ver até onde chega. E uma dessas cenas vai ser a cama. Os carrinhos lindos. Ok. No caso vai ser a cama toda, né? Se somar área. E eu já volto aqui pra cena da cama. E agora chegou o pãozinho. Olha o estado da base. Tá, agora não vai ser mais a cama que tá chovendo. Mas olha o estado da base. Acabou, basicamente. O que é isso? Portemos. Não. 30 e pouco inimigo. Agora na onda 10 eu vou parar um pouco pra derrotar o boss. Ainda bem que esse bloco eu coloquei a resistente. O que é isso? Ah. Pera. Mas também não é tão infinito também, não. Esse carinha não vai dar conta. O que é isso? Ok. Ok. Doce 22 Queria abrir isso No próximo episódio eu já vou estar com vocês Isso é quanto Vai ser um pouquinho complicado É, vai ser um pouquinho complicado Eu tô nessa, né Ah, a próxima é de papelão Posso pular papelão e ir nessa Houve uma de borracha De borracha pode ser bom, né 16 brinquedos Numa só Borracha interessante Tá, vai ser borracha Eu vou formar um pouco E já volto